Pau da Rádio! Só que pesa, Tata. Ó, eu não preciso dizer a alegria de estar aqui com você, entregando esse prêmio pra você, você sabe disso. Né? Não preciso falar mais nada. Né? Luciano, você pode segurar um minutinho, por favor? Claro. Obrigada, querido. Fazer bíceps. Solta a voz, Tata. Vamos embora, respira. Eu realmente, eu não imaginava mesmo que eu fosse ganhar. Paulo, isso tem que ser por CPF eu voto, porque eu tenho uma tia aposentada, viúva, que não dirige. Então, ela vota muito. Eu queria muito mesmo agradecer. Dona Mandeira, eu tô tão emocionada de estar aqui no seu lado recebendo esse. Respira, respira. Ok. Vamos lá, pra falar. Eu tô com o dente quebrado também, falaram, né? Que eu comi uma pedra. Foi o Paulo Vieira que botou na sua coxinha a segunda-feira, pra ver se você não vinha hoje. Paulo, você é brilhante. Eu realmente achei que se eu fosse ganhar, você merece muito. Fábio, eu acho que esse ano não, mas te amo também.